Noite de quinta-feira, Cisque e Verdão, estou aqui ao lado da viatura da comunidade rural do Aguaçu. Lá na região do Bandeira, uma mãe começou a entrar em trabalho de parto. Preste bem atenção, telespectadores do SBT Cuiabá, programa Comunidade. Ligaram para o SAMU, não tinha viatura disponível. Quem foi lá? Estes três policiais em um ato heróico. A mãe em trabalho de parto, eles auxiliaram esta mãe em trabalho de parto e caminharam ela aqui na viatura. Agora, mãe e filho ligado ainda pelo cordão umbilical. Temos também um vídeo aí da felicidade do pai, agradecendo ao trabalho dos policiais militares, verdadeiros heróis, anjos na vida desta família, o bebê e a mamãe, bem no HMC. Graças a Deus, Deus colocou este militar em vão aqui, está aqui o sargento, está aqui o Carlos, Carlito e o soldado Éder, e está aqui o outro irmãozinho, o soldado Fabrício. Desde já agradecer esse cara aqui, combatente, ajudou a nossa família lá, chegou socorrendo lá na hora certa. Graças a Deus, vim até no hospital, está aqui comigo, prestando ajuda. O maior apoio que eles estão prestando com nós, e que Deus ajude a eles. A Guarnição recebeu uma chamada via esse hóspede, de que a mulher estaria em trabalho de parto, e no momento nenhuma viatura do SAMU estaria disponível. A Guarnição deslocou cerca de 30 km no distrito de Iguaçu, próximo da guia. Chegando no local, deparamos com a senhora Andréia, de 27 anos, já quase dando a luz ao bebê. A Guarnição fez o auxílio, e graças a Deus deu tudo certo, né? Nasceu o menino Heitor, com muita saúde. E como que foi, sargento, a sensação no momento de ver aquela situação ali, que não é típica? Na verdade, o policial militar tem que estar preparado para tudo, né? E a Guarnição manteve sempre a calma, e a senhora Andréia também, né? A gente conversando com ela, e deu tudo certo, graças a Deus. É uma ocorrência diferente do dia a dia dos policiais militares matogrossenses. Parabéns, Polícia Militar. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães e Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.